MÃO Brincar, brincar, os pais não param de brincar Brincar, brincar, só destino patrão Vou de noite, de dia, sim, as prontas e o jaquetão E o grave que é nóis, cada momento é sagrado Nos eventos com os moleque é parceria, lado a lado De dia, de noite, de noite, de dia Curtir com a mulherada e mulherada é freguesia Só de carreta louca, tremendos, alto-falante Namorada quer casar as cachorras, quer ser amante Um vinho maneiro, um as e um Red Bull As mina tudo gostosa, eu olho para o Dom Puzum Em frente a boate, as cachorras viram fã Mentalidade de putão e conversa de Dom Luan Quem não cai, quem não cai, uma conversa bem formada Depois da conversinha é carro e cena assessorada Brincar, brincar, jogos graves pra rachar Brincar, brincar, os pais não param de brincar Brincar, brincar, só vestir no patrão De noite, de dia, sem as práticas o jaquetão Brincar, brincar, jogos graves pra rachar Brincar, brincar, os pais não param de brincar Brincar, brincar, só vestir no patrão Bom de noite, de dia, sem as práticas o jaquetão De short enterrado, de tomara que caia Se eu aumentar meu som, cê diminui a sua saia Na noite é mó sucesso, de dia é micharia De tarde com as danada, na madruga com as ruivinha Tô no mestrado, a vida é um curso Na escola que tu estudou, toquei terror e fui expulso Alguns entram pra droga, outros entram pro crime Sua vida cê que faz, seu destino cê define Muita gente fala mal, aí parceiro nem comente Se falam pelas costas é sinal que nóis tá na frente Brincar, brincar, jogos graves pra rachar Brincar, brincar, os pais não param de brincar Brincar, brincar, só vestir no patrão De noite, de dia, sem as práticas o jaquetão